E aí pessoal, galera da rede, grande rede internet Estou aqui, eu, um cantinho e um violão Apresentar a vocês uma música da minha autoria Porque afinal de contas também eu tenho o direito de vender o meu peixinho, não é? Então vou apresentar essa música que eu fiz com muito carinho pra vocês Vamos lá Chegou a hora de dizer adeus pra nunca mais Adeus, meu bem-querer Não me olhe tanto assim Pois o nosso amor é fim E agora é pra valer Você não acreditava que um dia eu iria partir Por isso não me dava motivos pra sorrir Você pra mim foi tudo o meu mundo Você vai entender Quando eu estiver distante, distante Bem longe de você E aí foi mais ou menos assim, ó Escança o pranto, por favor Agora é tarde e já passou Mate as raízes desse amor em seu peito E aí Fiz tudo por você em troca nada Procure outro cara ou outra estrada Seja bem feliz Seja bem feliz Amor a Deus Você não acreditava Que um dia eu iria partir Por isso não acreditava Por isso não acreditava Por isso não me dava motivos pra sorrir Essa é mais ou menos assim, ó Você pra mim foi tudo o meu mundo Você vai entender Quando eu estiver distante Bem longe de você E aí Você que jogou o refrão também comigo assim, ó Escança o pranto, por favor Agora é tarde e já passou Mate as raízes desse amor em seu peito E aí Fiz tudo por você em troca nada Procure outro cara ou outra estrada Seja bem feliz Seja bem feliz Amor a Deus De novo você faz uma vez aí Escança o pranto, por favor Agora é tarde e já passou Mate as raízes desse amor em seu peito E aí Fiz tudo por você em troca nada Procure outro cara ou outra estrada Seja bem feliz Amor a Deus Amor a Deus Amor a Deus